Canal. Eu sempre vou entender esses três pontos e a gente vai destrinchar eles. Eu sempre vou me perguntar quanto esse canal é relevante para mim, o que esse marketplace espera e o que o marketplace tem como força. A primeira coisa que determina o quanto um canal é relevante para mim não é nem o quanto ele pode vender, mas é como ele me paga. A gente tem diversos clientes que às vezes você fala assim, cara, vamos para lá, o cara quer você, você já vende 10 milhões e tal. Ele fala, eu não, o cara vai me pagar em 35 dias. Magalu recebe toda quarta, melho, oito dias após a entrega. E, aliás, o Magalu com toda quarta passou a ser o canal mais rápido de repasse do Brasil, para quem vende no Magalu, se você não está no antecipado, você tem que estar. Então, qual que é o repasse? Porque muitas vezes eu estou apertado de grana porque eu estou vendendo em um canal errado. E, às vezes, ele é um bom canal de venda, só que ele não é o melhor para o meu momento. Então, eu sempre pondero, quando qualquer pessoa me chama para expandir canal, para vender em algum canal, ou a gente vai analisar de algum cliente nosso, é sempre isso, você aguenta esperar? Você consegue segurar a tua grana aqui dentro? Porque, se não for, para, nem gasta energia, não é teu momento. Entende o que você tem que fazer para estar nele? Sei lá, é melhorar a compra? Não, não consegui com toda a minha linha, mas consegui com aquele produto que o fornecedor me dá 30, 60, ali. Então, primeiro ponto. Segundo, logística. A gente está em Ribeirão, é fácil falar de logística em Ribeirão. A gente está extremamente bem localizado, né? Mas, igual os meninos ontem, do nosso time, fizeram uma reunião com um cara cara no interior do interior da Bahia, ali. Aí o cara falou, quero vender bem lá no Mercado Livre, não sei o quê. A gente falou para ele já, ó. Amigão, ou você vai para a Laura de Freitas, ou foca a tua energia em outros canais, porque não vai ser. Ah, mas eu quero. Cara, essa logística não é para você. E quando eu vou para o pesado, eu te vi em UBA, Polo Moveleiro, quem conhece? Fui palestrar no sindicato lá, sofá, papapá, papapá. Cara, o melhor canal de todo mundo da cidade é Magalu. Logística facilitada, pesada. E, para quem não sabe, quem vende pesado aqui, acima de... Ó, aqui. Magalu está aceitando pesado no full-filment, ele quer fazer tua geladeira. Aí você fala, porra, e eu estou lá quebrando a cabeça, tentando construir uma tabela de frete, não sei aonde. Ou gastando milão de Intellipoche lá do outro lado. E os caras querem levar meu pesado, eles testaram o modelo de transporte. Não foi muito legal nesse aspecto, que é difícil de achar a transportadora que faça o fracionado bem dessas coisas grandes. Mas, no full deles, é a carreta deles. É a parada deles. Então, a galera da Magalu está lá, pode falar com eles depois. Fala, ele disse que é para eu botar a minha cama lá no Magalu. Se eles falarem que não, aí você me fala. Mas é isso mesmo, tá? Então, qual é a logística daquele canal? Que, às vezes, também não é o meu momento. Ou o quanto eu vou gastar, né? Para estar lá. Potencial de faturamento. É o quanto esse canal fatura. Às vezes, a gente quer fazer um esforço gigante para entrar num canal que vende 50 milhões ao ano. O canal vende 50 milhões ao ano. Aí você fala. Puta, se vender no Melly, no Magalu, Americanas, já é difícil. E os caras fazem 20 bilhões de faturamento ao ano. Imagina dentro de um canal que o cara tem 50 milhões para dividir com todo mundo. Aí ele dentro. Qual é a expectativa? E pode ser que ele seja o teu melhor canal. Se for o melhor para o teu momento. Certo? Então, qual o potencial? Faturamento real, que é o quanto eu faturo lá. Às vezes, a gente começa a perder o foco. Enche o saco do... Vou falar boi, mas é que é meu amigo desde a época de faculdade, né? E vende online. Então, eu enchi o saco dele. Falei, ó, abriu mais uma conta. Falei, ó, não perde o foco, né? Ele agia. Falei, não perde o foco, perde o foco. Não, não vou perder. Vou abrir Shopee. E eu falei, vai para a Amazon. Abre a Amazon. Ali nesse momento. Então, assim, qual que é meu faturamento real nesse canal? Eu tenho que focar nele muito. E se preciso for, eu boto outra equipe para fazer ali. Se eu quero expandir. Ou eu faço uma rotina 3 barra 2, 4 barra 1. Trabalho quatro dias no meu canal principal. Um dia nessa expansãozinha. Porque se ela embicar o nariz para cima, eu vou. Porque vocês já perceberam, né? Quando vocês param de cuidar do canal, a venda cai, né? Todo mundo já notou isso, né? E quando não vai cair, eles mudam alguma coisa. Porque acho que eles falam assim, Ah, a galera está passando pouco tempo no portal. Deixa eu mandar aqui eles fazerem o ajuste tal. Porque toda hora muda. Eu sou da época que o Marketplace mudava uma vez ao ano. No passado, a gente teve oito mudanças importantes. Então, muda demais. E qual o grau de atenção que ele quer de mim? Porque, às vezes, é um canal que eu vendo tão pouco. Ou ele é tão irrelevante, mas eu gasto dois, três dias inteiro nele. Ou, às vezes, alguém fala assim, Olha, eu já atingi 100 mil no Magalu. Já atingi 100 mil no Melio. Agora, eu estou pensando em ir para esse aqui. Aí eu falo, tá, mas qual o tempo que você vai dedicar para lá? Ah, não, né? Começo, estou pensando em colocar um cara dedicado só lá. Ao invés dele botar um cara dedicado no canal que ele mais vende, ele quer ir lá no defunto, que ele vai ter que realmente ressuscitar o canal ali, fazer o canal vender, ele quer botar um cara dedicado lá. Ah, está errado essa prioridade ali dentro. Porque é mais fácil eu espremer 100 mil e fazer virar 300 do que eu espremer zero e fazer virar 150. Todo mundo que já saiu do zero aqui sabe disso. Então, a primeira coisa que a gente faz no cliente, lista, curva A de canal. De canal. Porque onde a gente vai focar a energia? No cara que ele mais vende. É onde eu consigo saber se deu certo mais rápido. O canal já mostrou que aquele produto é relevante, dentro desse canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí